Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Segundo prêmio do domingo passado, no valor de 15 mil reais, foi dividido entre dois contemplados. Eu já cheguei aqui na cidade de Eloy Mendes e vim conhecer a Luzinha, que leva uma parte desse prêmio. Vem comigo! E olha ela aqui, Luzinha, levando uma parte desse prêmio. São 7.500 reais. Como é que tá o seu coração agora, mulher? Ai, cheio de emoção. Ainda mais que eu vou dividir com a minha irmã, que ela precisa. Eu e minha irmã. Você e sua irmã compraram juntas? Juntas. Eu comprei duas. Eu peguei e falei pra ela, ó, eu comprei uma do Nuno 51, é essa que vai sair. E saiu. E foi essa? Foi essa. E por falar na sua irmã, tem alguém da sua família que também é especial, que é o seu irmão e tá passando por um tratamento de câncer, né? Tá, tá passando por um tratamento de câncer. E aí agora, você ajudou os pacientes, olha que coisa boa. É, e pensei que eu tava ajudando, que eu tenho meu irmão, né? Eu compro pensando e ajudando. Mas se eu for ajudada, né, tudo bem. E agora, dessa vez, eu fui. Olha ela, então, Rose, vem pra cá. Ela é a vendedora pé-quente que trouxe esse prêmio aqui pra Luzinha, né, Rose? Trouxe. Aparece aqui, pessoal. A gente tá à disposição. Em frente ao hospital? Em frente ao hospital. Agora eu vou lá pra Três Pontas conhecer quem leva a outra parte desse prêmio. Meninas, beijo pra vocês, valeu! Já tô aqui em Três Pontas e do lado de cá tem a Jane Marlene, as vendedoras pé-quentes e o contemplado aqui, ó, José Camargo, que também tá levando uma parte desse prêmio. Fala aí, José, como é que tá o coração agora que ganhou do Super Minas? Arritado. Pra acelerar? Acelerado. Como é que foi nesse domingão que você foi contemplar? Fica muito feliz, né? Bom demais! E o que você vai fazer agora com R$ 7.500 que chegou assim pra você através do Super Minas? Ah, pra mim, de querer comprar uma moto, dar uma entrada numa moto, que o carro tem, querer comprar uma moto. E fala pra mim, você tá sempre comprando, que eu sei, né? Sempre cliente fiel aqui das meninas. Sempre compro delas. Participar, quem ganha ajuda também. Se você ganha, você ajuda também. Ô José, você tá entrando pra lista das meninas aqui, 426 contemplados, você é um deles agora. É, faço parte. Isso traz uma alegria constante na vida da gente, de saber que a gente já fez tantos ganhadores felizes, e principalmente, né, nessa ajuda aí para o Hospital do Câncer de Alfenas. Acreditar e confiar que você também pode ser o ganhador. E pra celebrar, então, esse momento, vamos chamar o cheque dele. Tá aqui, José, R$ 7.500. Agora é só comprar a moto, né? Só comprar. É isso aí, é o Super Minas entregando mais um prêmio aqui na cidade de Três Pontas. Vem você também mudar de vida! Vem! Se termina com você, junto a gente faz mais.